Como lidar com a dor e com todo o sofrimento físico e emocional inevitável quando o fim da vida está próximo? Tudo fica ainda mais complicado quando se trata de uma criança, mas existem profissionais preparados para isso. Eles preencheram quase todos os lugares da plateia do Centro de Convenções da Unicamp no Fórum Permanente Cuidados Paliativos Pediátricos, Avanços e Desafios. A gente pensou numa programação que envolvesse, que abrangesse o multiprofissional, tanto alunos como profissionais da área da saúde. E o objetivo é proporcionar esse momento mesmo para reflexão e pensar sobre essas questões. E disso tentar tirar ideias, provocações que nos levem a novas ideias e que a gente volte para a prática buscando aprimorar a assistência a essas crianças e a essas famílias. A médica oncologista pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da USP, Poliana Molinari, chamou a atenção para a necessidade de ampliação dos serviços de cuidados paliativos de crianças no Brasil. Quase 60% deles estão localizados na região sudeste. De acordo com pesquisas que ela apresentou, os cuidados paliativos fazem com que as crianças em fim de vida se divirtam mais, além de precisarem menos do pronto-socorro. Simone Iglesias, da Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital São Paulo, da Unifesp, mencionou os danos que uma conspiração do silêncio pode causar. O mais importante é a gente lembrar, nós somos todos seres humanos, todos passamos pelos desafios da vida e quando a gente consegue conversar com essas famílias de forma transparente, honesta, verdadeira, parece que as barreiras se desfazem. Em vez da palavra ser um problema, a palavra é a solução. É a solução para o alívio da dor, para o alívio do isolamento, porque quando a gente não conversa, a gente determina essa conspiração do silêncio, que é quando todo mundo sabe de tudo, mas o envolvido principal não sabe isso, determina isolamento, depressão, tristeza. Então a palavra deve ser usada para o bem, para o esclarecimento e para proporcionar a essas famílias um pouco mais de autonomia no cuidado, nas decisões de fim de vida. Princípios, valores e dilemas foram discutidos. O desafio da comunicação é um dos maiores. O principal desafio é a comunicação, é o processo de comunicação que é difícil para todos nós e falar de doença, de dor e de sofrimento é sempre muito impactante, não só para o profissional de saúde, mas para as famílias também. Então acho que uma das grandes dificuldades é o processo de comunicação. Outra grande dificuldade é o controle dos sintomas. Essas crianças que têm doenças crônicas evolutivas, têm sintomas muito intensos no final de vida. Então outro desafio é a gente dar conta de controlar, de cuidar para que o fim de vida dessas crianças seja o mais sereno possível, com menos sofrimento possível. E aí a gente fala de sofrimento, falamos de sofrimento físico, psíquico, social e espiritual. A enfermeira Rita Tiziana contou sobre a implantação do serviço de cuidados paliativos pediátricos do Instituto da Criança do HC da USP há 20 anos. Nós começamos como unidade de dor, mas depois nós vimos que a necessidade era muito grande, porque o hospital tem uma complexidade muito grande, porque ele tem um atendimento terciário, quaternário. Então nós vimos que as necessidades de controle dos sintomas, melhora de qualidade de vida era fundamental. Ampliamos esse serviço em 2002 para cuidados paliativos. E aí a coisa foi andando, criamos um ambulatório, atendimento nas enfermarias, enfim. E hoje a gente tem vários campos de ações dentro da instituição HC. Nós não nos limitamos somente ao prédio do Instituto da Criança. A gente atende em outros prédios do Complexo Hospital das Clínicas quando se faz necessário, quando as pessoas nos chamam e nos solicitam. Rita alertou para a necessidade de uma formação específica para os cuidados paliativos pediátricos. Os serviços são pequenos mesmo, né? Por quê? Porque você ter uma estrutura para atender crianças é muito difícil, tem que ter num centro de referência, né? O que nós encontramos hoje são equipes de cuidados paliativos gerais, adultos, e que tem um membro da pediatria. Então, por exemplo, tem um médico pediatra que atende dentro dessa equipe. Ou então, uma coisa que a gente tem identificado e que tem nos preocupado muito, que é um adulto, um médico adulto especializado em cuidados paliativos do adulto, fazendo cuidado paliativo pediátrico. E a gente sabe que isso é uma dificuldade, porque as peculiaridades da criança são muito diferentes do adulto. A psicóloga Mariana Sarkis falou sobre luto da criança, sobre irmãos e sobre ambiente escolar. Se eu tenho um colega que fica doente ou que morre, questiona o adolescente sobre as ideias de invulnerabilidade ou unipotência. Quer dizer, eu não posso tudo, eu sou vulnerável. A escola também, tanto com os irmãos saudáveis, como com os colegas, a questão da comunicação, como acho que já foi falado anteriormente, é muito importante. Atualização do quadro da criança doente, deixar aberto para perguntas. Crianças menores tendem a fantasiar mais o que pode ter acontecido, ou se alguma coisa que elas fizeram pode ter feito com que a criança ficou doente. Então, a comunicação acaba sendo um campo importante. A gente sabe que também é um processo diferente do adulto. Os adultos tendem, às vezes, a tirar as crianças deste campo, como se elas não fossem participantes da própria vida e também vivessem uma perda. E a ideia também é como inserir essas crianças no processo de adoecimento, tanto os irmãos saudáveis como os colegas, para que eles também, se a criança doente estiver piorando progressivamente, como é que eles podem também viver o seu luto antecipatório, poder se despedir, poder construir significados, deixar facultativo se eles vão querer ou não participar dos rituais, caso a criança venha a falecer. Porque a gente sabe que os rituais também são importantes para o fechamento de um ciclo. Então, incluir as crianças dentro disso é uma proposta interessante.